Com a vitória do vereador Ricardo Lucena, com a vitória da democracia, com a vitória do povo de Presidente Dutra que nos elegeu vereador e elegeu a maioria de vereadores da Câmara do lado do nosso prefeito Raimundino Aldiulá e o compromisso que eu tenho com o povo é de trabalho e trabalho. Janeiro de 2021 nós assumiremos a Câmara Municipal e nós iremos trabalhar não só para quem elegeu o vereador Ricardo Lucena mas para toda a população de Presidente Dutra, tratando todo mundo de forma igual e assim nós vamos fazer o nosso trabalho, que a população já nos conhece, conhece a nossa forma de trabalhar e de ajudar as pessoas. Sem mandato nós já fizemos muito e com o mandato nós vamos fazer muito mais.